E aí 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 Nunca mais Nunca mais seu blanchinho . Entrega a moto direto ele seu blanchinho . 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 que é tu eu consegui dormir eu não perdi nada a vida a vida é a gente rir mas é sério isso tá doigado é fazer nossa bolsa o que? tá de preparo mais no mundo do que o oi é mesmo esse negócio acaba entregar uma moto e sair dizendo quem foi Tira a foto, esse negócio Olha aqui a cabeça da foto Olha a foto Olha o reinão de Jesus, que Deus é malo